Música Mulheres falam demais, gritam demais, mas impossível viver sem elas E pra declarar o meu amor, minha paixão, eu vou berrar um palavrão Joga a mão pra cima galera, tira, tira, ei Eu te amo, eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho, do jeitinho que ela quer Eu te amo, eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Eu gosto de reggae, ela gosta de pagode, mas preciso conquistar essa menina Levei-la num boteco, ofereci uma dose, ela me disse Vamos pro pagode Chegando no pagode, ela chamando atenção Com aquela mini saia Cadê a galera do reggae? Chamei, vamos pro reggae Chamei, vamos pro reggae Chamei, vamos pro reggae Chamei, vamos pro reggae Joga a mão pra cima Vamos pro reggae, joga a mão pra cima Mas preciso conquistar essa menina Levei-la no boteco E ofereci uma dose Ela me disse Vamos pro pagode, vem Chegando no pagode Ela chamando atenção Com aquela mini saia Chegou deliciosa Chamei, vamos pro reggae Chamei, vamos pro reggae Olha, chamei, vamos pro reggae Que eu não sei dançar Ela me disse Se vira sacoja Mulheres falam demais Gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar meu amor, minha paixão Vou berrar, vou ser de casa Vou ser daqui Ferão da Bahia, se liga Ei! Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Lá, lá Eu te amo Aqui Eu te amo Pida Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Todo mundo balançando a mão Curtindo o verão da Bahia Se liga, vida! Essa é a Bahia Eu te amo Pida Eu te amo Pida Eu te amo Pida Vem, 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 mais uma Eu te amo Pida Eu te amo, Léo Pida 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 Ai Pida P water